Olá a todos do canal Jota Carvalho TV 58 Estamos no interior do estado do Ceará, na cidade de Paraipaba Trazendo aqui para vocês novas gravações, novos vídeos O canal Jota Carvalho que constantemente se desloca de Fortaleza Percorrendo o estado do Ceará E gravando locais turísticos Para os nossos amigos Que estão sempre ligados no nosso canal E hoje nós estamos aqui em Paraipaba Viemos conhecer a Lagoa das Almécegas Uma lagoa muito visitada por turistas Aqui você encontra o passeio Na barca Onde você percorre a Lagoa Se for possível a gente vai tentar uma gravação na barca Para ver se a gente consegue dar uma visualização melhor aqui da Lagoa Trazer uma visibilidade mais perfeita assim De perto Aqui da Lagoa das Almécegas Para os nossos amigos Que acompanham o nosso canal Pelo Youtube Muito legal a Lagoa Muito grande Ideal para se passar férias por aqui Vir conhecer São os pontos turísticos O Brasil É um celeiro De locais turísticos O que é preciso É a gente Conhecer Para poder explorar Esses locais maravilhosos Que o estado do Ceará tem Como também Em outros estados brasileiros A gente tem feito essas gravações Para o nosso canal Obedecendo todos os critérios De segurança sanitária De todos esses ambientes Que a gente tem frequentado É extremamente seguro Assim Aqui se tem o uso de máscara Obrigatório Álcool gel Distanciamento Tudo isso a gente procura fazer Com muita responsabilidade Porque Estamos ainda vivendo É Numa pandemia Embora É Aqui no estado do Ceará Os índices De morte Tenham Caído Um pouco Mas Todos os cuidados São poucos Né A gente tem que se prevenir De todas as formas Né Para que Nada De Ruim Possa acontecer As nossas vidas Então Todos esses vídeos Que o canal J. Carvalho Grava Para vocês Podem ter Certeza absoluta Que A gente faz Com a maior responsabilidade Respeitando Todas as normas sanitárias Que são estabelecidas Aqui Pelo estado do Ceará Então Esse é mais um registro Aqui Hoje nós estamos aqui Fazendo essa série De filmagens Para o canal E É uma satisfação Muito grande É Ter-los aqui Como amigo No canal E É Exatamente Essa satisfação Que nos faz Continuar Gravando Vídeo Para vocês Até outro encontro Tchau Tchau Fiquem todos Com Deus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti